Aqui, tá vendo essa caverna aqui? Ah, meu velho, mostra a caverna. Aqui eu vou morar, ainda dá uns 3 metros de fundura aqui, um buracão. Rapaz, tem um buracão aqui, ó. Tem um buracão de barapé, da loca de pedra, que eu vou morar na loca de pedra, de barapé. Eu vou morar na pedra, é o homem da caverna, é o homem da... Eu vou morar aqui. Aqui, quando eu comprei aqui, rapaz, em 94, aqui, ó, se põe o milhome. Olha lá, se põe o milhome. É, se põe o milhome, vai lá, tá vendo lá, lá. Olha lá, ele é cheio de um galcasque de jacarela. Aí, quando eu comprei aqui, rapaz, em 94, quando eu tava roçando aqui, rapaz, pra plantar com o Poaçu, aqui, ó. Com o Poaçu, aqui, ó. Não é época, não, aqui, ó. Com o Poaçu, com o Poaçu, com o Poaçu. Aqui, eu tenho tudo plantado aqui, rapaz. Aí, eu tava observando aqui, ó, essa caverna aqui, ó. Eu falei, rapaz, eu vou cuidar dela. Ah, meu velho, lembra aqui que eu ia gravar. Aí, eu vou cuidar dela e vou morar aqui dentro, porque eu vou morar aqui dentro, cara. Aí, eu plantei seringa, eu plantei tudo, cara, o coco, tá vendo o coco aqui? Ah, meu velho, açaí, açaí ali, ó. Olha lá, olha lá, é, 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 fruto da nona ali. Então, rapaz, aqui, ó, aqui é uma toque especial pra ele. Vou morar na toque. Ah, velho, vou morar na toque, então mora.